Amor e valor, mensagem de Kara Shaluk. No dia 29 de maio a outra lua cheia trazendo outra oportunidade para ser mais amor. Junte-se às energias mantendo seus pensamentos, sentimentos e ações alinhados ao amor. Enquanto isso, temos experimentado muitas transmissões de luz das dimensões elevadas. Isso exacerbou muito a revolta nas crenças remanescentes que limitam e as emoções que estão mais profundas no subconsciente. Nosso serviço divino, ser amor, está atualizado. Seja gentil até para aqueles que o nosso ego separado julgam como ruins. Lembre-se, não há bem ou mal no novo. Eu quero compartilhar algo que alguém escreveu para mim hoje. Obrigado, Megan. Isto ilustre o amor puro no serviço divino. Ponto. É interessante admitir que, na verdade, todos que conheço me amam e eu os amo. A única coisa que parece me impedir de perceber e experimentar este amor é a minha falsa crença que me diz que isso não é verdade. Será que, realmente, sobre todas as histórias, todos amam a todos? Eu gosto disso como minha crença central. Nós todos somos amor. A maioria está tão apegada às suas histórias antigas que encobre o amor que eles são com sistemas de crenças que dizem, eu não estou bem, eu irei pegá-lo antes que você me pegue. Se todos pudessem deixar suas histórias e sua culpa, todos descobririam que sempre foram o amor. Recentemente tive uma conversa com alguém com quem não tinha contato há vários anos. Enquanto ouvia abertamente, percebi que ela ainda está apegada às suas antigas histórias, às suas velhas crenças. Mesmo que ela afirme ser espiritualizada, ela ainda está buscando fora de si mesma e nada mudou desde que a conheci, há muito tempo. Ela ainda procura fora de si mesma, quando tudo está no interior. Eu sempre posso dizer quando uma pessoa está protegendo as mentiras de seu ego separado, ela se defende. Embora eu visse que ela é um espelho kármico para os últimos resíduos que eu guardo em mim, não devo tentar convencer ninguém de qualquer coisa, mas sim, ouvir com compaixão e permitir-lhe suas ilusões. É o caminho deles e não o meu. Há muitos na minha vida com quem não ressoa mais, como provavelmente existem na sua. Podemos amar os outros incondicionalmente, mas não fazermos parte de suas vidas. Nós amamos porque o amor é quem somos. Outros nos amam também, estejam eles conscientes disso ou não. Amar a todos é o nosso serviço divino, incluindo amar a nós mesmos. A ascensão em fluxo continua em ser e expressar o amor mais e mais. A ascensão nunca para, é infinita, como nós somos. Nós simplesmente continuamos a ser mais e mais amor. Não precisamos reagir às emoções do outro, em vez disso, respondemos à medida que observamos mais atentamente e encontramos a crença que criou a emoção. Você já refletiu sobre a palavra emoção, é estar fora do fluxo, emoção, todo o nosso trabalho é estar no fluxo, ao invés de resistir a qualquer coisa. O que é pecado, literalmente significa fora da marca. O pecado não é o que as religiões nos disseram que é, e nós não somos salvos por algum ser sem pecado. Estar fora da marca é simplesmente um lembrete útil para ajustarmos nossas velas para que possamos fluir mais uma vez. As emoções apenas nos mostram onde não estamos fluindo. Você está ouvindo, você está ajustando suas velas. Acender a consciência crística requer muito foco e perseverança. Na verdade, a verdade é que você já é crístico. A cada escolha desperta, você expõe sua verdadeira consciência. Outros podem ajudar refletindo que em você é de volta para você, mas cabe a você fazer o trabalho. Removendo o que não pertence mais, como o que Michelangelo fez ao esculpir a petar, você expõe sua consciência crística, a obra-prima interior. Se você sente que está sozinho, que os outros não o entendem, lembre-se de que você está criando e manifestando o novo. A ascensão consciência crística orienta a deixar o que é seguro e confortável e, no processo, aqueles que escolherem ter uma vida segura e previsível podem não gostar de você. Eles o amam, contudo, está bem não ser aceito pelos que permanecem na velha matriz. Você não escolheu esse caminho para ser apreciado e aceito. Você escolheu este caminho para trazer uma nova vida. Continue sendo fiel ao que você sabe que está certo em seu coração, deixando de lado a antiga necessidade de ser aprovado. Se você se sentir rejeitado, deixe que assim seja e libere essa velha energia. Ela pode ter vindo de velhas vidas e você levou isto adiante, vida após vida. É agora que você pode liberá-la. O essencial é que você permaneça fiel a si mesmo. Você é um guerreiro do amor. Siga sua orientação e intuição sempre. Desça em condições. Ame. Você não está sozinho. Existem aqueles que se alinham com você, seja no mundo físico ou não. Você é apoiado pela luz. Tudo é para você. Quando você experimentar o que você pode perceber como terrível ou infeliz, saiba que é para a sua mais elevada evolução. Interiorize-se e descubra o presente. Pode ser uma mensagem para mudar, transformar ou deixar ir uma crença mais profunda. O que quer que você encontre, honre e seja grato. Geralmente, demos outro passo acima, porque todos nós temos o livre-arbítrio. Quer você dê um passo para cima ou não, é sua escolha. Podemos mudar algo em um segundo ou continuarmos da mesma maneira. Fique presente no momento do agora. Isso o conecta à verdade e o ajuda a se desvincular da velha matriz. O velho prospera em mantê-lo no passado ou no futuro e adora mantê-lo com medo. Ansiedade e estresse são aspectos do medo, portanto, esteja ciente de quando e se você sentir isso. Libere essas energias e a crença. Uma vez que você identifique que crenças está criando, seja confiante em si mesmo. Uma maneira pela qual você pode dissolver o antigo condicionamento e não acreditar em tudo que lê ou vê, use seu discernimento, o discernimento do seu coração, não o discernimento à análise da sua cabeça. Sinta se algo ressoa ou não. Ao fazê-lo, você se desvincula da matriz antiga e começa a criar seu próprio mundo. Torne-se observador, não se apegando a nada. Outra maneira de se desapegar e não romantizar nada, desde os relacionamentos, culturas diferentes, mestres do passado, casamento, famílias, etc. Preste atenção em como você se sente. Romantizar o prende à ilusão e, como todos sabemos, abandonar nossas ilusões e é essencial se quisermos evoluir. Esta romantização se estende aos nossos guias, mestres ascensionados, santos e a quem colocamos em um pedestal superior a nós mesmos. Se você não tem certeza, você pode dizer, somente aqueles da luz, do amor e plano divinos estejam presentes agora. Aqueles de vibrações inferiores irão embora. Além disso, esses seres de luz devem ser convidados. Desconfie de qualquer coisa que apareça sem ser convidado. Valorize-se, pois, ao fazer isso, você valoriza os outros e os outros o valorizam. Valorizar-se é amar a si mesmo incondicionalmente com plena aceitação. Quando você faz isso, você atrai outras pessoas que veem seu valor, pois elas também se valorizam. Quantas maneiras e com que frequência você se julga? Se você fizer isso, os outros irão refletir o julgamento de volta para você. Quando você realmente se cuida e se ama, os outros também, porque eles se cuidam e se amam. Esta é a unidade e não há como escapar dela. Você atrai o que você é, o único que cria alguma coisa é você. Pergunte a si mesmo o que você quer, ser um escravo, controlado por outros e por velhas crenças e padrões ou ser livre para criar a partir do seu próprio conhecimento. Se você escolheu o último, mantenha sua vibração elevada e expresse amor em tudo o que sente, diz, pensa e faz, nada a menos. Tchau. 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 Tchau.